Música Olá amigos da Bash Summit, este é o Bash Camp, em nome da Speedo, falamos ligadamente de Omaha ao final do terceiro dia da seletiva americana, dia de recorde americano, recorde estabelecido por Melissa Franklin na prova dos 100 metros nado costas, ela que havia nadado a prova dos 200 metros nado livre e 12 minutos depois foram a dar os 100 costas e estabelecer uma nova marca internacional para os Estados Unidos 58-85, o recorde anterior era de Natalie Kockley desde 2008, ela que passou com 29-11 e acabou voltando com 29-74 que prova hein, 58-85, o tempo da Melissa Franklin, o primeiro tempo do mundo em 2012 e o quarto melhor tempo de toda a história Rachel Butzman chegou em segundo lugar, 59-49, ganhou a vaga, ela que tinha nadado ontem para 59-10 piorou um pouco, mas ganhou a vaga, olha aí a segunda nadadora que esteve nos Jogos Pan-Americanos do ano passado e ganha a vaga no time americano, Natalie Kockley, bicampeã olímpica e está fora da Olimpíada pelo menos até agora chegou em terceiro 1-0-0-0-6 falando nos 200 livre, a prova que antecedeu os 100 metros nado costas, a Alan Schmidt nadou para 1-55-59 e brincou na frente tranquila para entrar na final dos 200 metros nado livre, 1-58-64 foi o tempo olha hein, ainda ficaram três nadadoras fora da final nadando para 1-58 ainda nos 100 costas, a segunda melhor marca da história dos 100 metros nado costas foi estabelecida hoje aqui Matt Griever, 52-08 o melhor tempo da história é de Aaron Pearson com 51-94 estabelecido lembra quando ele foi desclassificado no 100 costas, desclassificado não, ele não pegou a final dos 100 costas mundial de Roma, no dia seguinte ele apareceu para nadar os 100 costas e acabou abrindo o revezamento americano e quebrou o recorde mundial, 51-94 pois hoje o Matt Griever fez a segunda melhor marca de todos os tempos, 52-08 a segunda vaga americana para os Jogos Olímpicos é de Nick Thoman ele ficou em terceiro lugar na semifinal hoje ele virou em sexto e acabou ficando com a vaga 52-08-6 é o segundo nadador de costas, vai para a Olimpíada a prova dos 200 metros nado livre, eu previ e aconteceu Michael Phelps bateu Ryan Lott 5 centenas Michael Phelps 1-45-70 Ryan Lott 1-45-75 olha, mesmo sendo o segundo e o terceiro tempo do mundo, não é uma grande marca não, viu? Phelps nadou em março, início de março, quem não lembra? lá no Grand Prix de Colúmbia, em Ohio para 1-45-69 hoje ganhou com 1-45-70 completo revezamento americano para a Olimpíada, Rick Barron 1-45-56 e Conor Dwyer 1-46-64 olha, esse revezamento vai pegar fogo em Estados Unidos tem 2 para 1-45, 2 para 1-46 a França tem o melhor tempo do mundo e a Nick Agnell 1-44 e 3 ganhadores para 1-46 eu ainda acho que dá em Estados Unidos parece que tem mais gás a prova do sem peito feminino foi uma das surpresas talvez uma das maiores até agora Bria Larson, pode notar esse nome não é breja como se lê não, é Bria Larson ela que havia se classificado com o terceiro tempo hoje na rádio número 3 ganhou a prova 1-5-9-2 olha, ganhou por sete centésios da Rebecca Soni 1-5-9-9 quem já pensou em guerra da Rebecca Soni e deixou a Jessica Hardy de fora pelo menos até agora dos Jogos Olímpicos Bria Larson, nada na Universidade do Texas AAM e ganhou a vaga para a Olimpíada sua primeira Olimpíada sua primeira seleção americana absoluta ainda tivemos as provas semifinais dos 200 metros por boleta onde Bob Boelia classificou com o primeiro tempo 1-56-06 o Felps tranquilo 1-56-42 para entrar na final eu não achei forte não, viu 1-58-45 nos 200 metros e feminino a prova que encerrou é a etapa Kathleen Leverance eu acho que a prova é dela amanhã, hein 2-10-51 quinto tempo do mundo esse ano foi a única que chegou pertinho 2-10 por ali Elizabeth Pelton foi segundo tempo 2-11-37 Elizabeth Beisel 2-12-27 e Ariana Cuckers 2-12-32 a vaga, ou melhor, as duas vagas estão entre essas quatro eu ainda acho o seguinte eu ainda acho que Kate Leverance leva a primeira a segunda fica entre Elizabeth Pelton Elizabeth Beisal e Ariana Cuckers uma das três leva a segunda vaga este foi o terceiro dia um terceiro dia de surpresas por enquanto Natalie Cochlin fora e olha Katie Hoff Katie Ziegler muita gente importante Jessica Hardy fora da seleção olímpica americana é uma renovação no lado feminino na equipe feminina americana muito grande a equipe masculina me parece ser uma equipe veterana mas o feminino me parece bem bastante renovado para nós a gente volta amanhã até lá tudo isso no nome do Espírito diretamente aqui do Omar o o o o o Legenda Adriana Zanotto